Quando eu era criança, eu fazia muitas perguntas para minha mãe, como por exemplo, por que não veio um killer junto com o Bill pela DLC do Left 4 Dead? E por que essa DLC veio pro DBD de graça? Será que ela é original? E por que que depois de viver num mundo infernal cheio de zumbis e morrer como herói, o Bill foi jogado em um outro inferno? Ele merecia mais, bicho. Eu sempre quis saber por que a DLC do Bill é de graça. Por um bom tempo eu pensei que ele era simplesmente um dos sobreviventes iniciais do jogo, mas não é não, eu fui pesquisar pra entender como ele veio parar no DBD e eu achei um artigo que falava que a Behavior fez uma parceria com a Valve para a vinda do Bill pro DBD. Então, originalmente, apenas os jogadores da Steam tiveram acesso ao Bill no seu lançamento em 8 de março de 2017. O Bill só foi ficar disponível nos consoles lá pra julho de 2019. E eu sei que a curiosidade matou o gato, mas eu ainda queria saber por que que essa DLC veio de graça. E se você algum dia achar que a Behavior é uma empresa caridosa, apenas abra a loja e veja o preço das suas skins. Pois é, então eu continuei procurando e eu achei um post onde várias pessoas sanaram a minha curiosidade, apontando que a escolha do Bill ser de graça veio por parte da Valve. Obviamente, né, Boys and Girls? A empresa do Gaberino permitiu que o Matias tivesse o Bill de graça no DBD. Porém, é de conhecimento público que a Valve não permite que jogos lucrem por cima das suas licenças, com exceção de Half-Life, claro, pois Half é vida. Isso explica por que que o pobre do Bill tem tão poucas roupas. A Behavior não pode cobrar dinheiro por cima delas, então, logicamente, o Bill terá sempre menos skins. Pois é, vocês sabem que a Behavior dificilmente faria alguma coisa de graça. E essa era a primeira das duas grandes respostas que eu tava procurando. A segunda é por que nós não temos um killer na DLC do Left 4 Dead? E esse questionamento começou depois que eu terminei uma certa teoria ali. Eu postei ela e depois eu parei pra pensar sobre. E se, no fim das contas, era pra vir um killer nessa DLC? E se esse killer fosse o que chamaram por muito tempo de The Crawler? Pra quem não sabe ou não viu o vídeo anterior, o Crawler, ele é um killer do DBD que ele foi anunciado, mas ele nunca veio pro jogo. O Crawler é tipo Half-Life 3. Enfim, ele foi substituído pela Reg devido a mudança de planos causada pela DLC do Miles. E a Behavior não esperava conseguir, mas eles conseguiram. O Matias é o bicho, viu, mano? Porém, depois que eu terminei essa teoria, eu tive uma espécie de sentido aranha. Eu senti que algo de errado não estava certo. A teoria fazia sentido e ela se conectava com outras duas anteriores. Mas tava faltando alguma coisa, bicho. Eu não conseguia parar de olhar para aquela concept art, aquela maldita arte conceitual. Esse killer da foto, ele virou a Reg, que é um killer mais original, tudo bem. Mas isso não muda o fato de que a versão da foto é literalmente igual à bruxa do Left 4 Dead. Eu acho que os planos da Behavior originalmente eram de trazer ela pro jogo como se fosse um personagem original, só que licenciado. E isso faz muito mais sentido e se encaixa perfeitamente na teoria do Crawler. Recapitulando a teoria rapidamente, os devs vazaram o lançamento de um killer inspirado nessa foto, que é basicamente a bruxa do Left 4 Dead. Porém, ela nunca foi lançada e nós recebemos a Reg no lugar dela. Desgraça de Reg, ninguém joga com a Reg... Enfim. A teoria aponta que a Reg era pra ter sido um killer original, pois supostamente nós teríamos quatro variações do Pântano, que é exatamente o padrão de todos os outros killers originais. Mas a gente supôs que, como a DLC do Mais surpreendentemente deu certo, isso acabou causando muitas mudanças de planos. Como a mudança total do personagem do Espectro, e também a falta de tempo para terminar a Reg e os seus mapas. Mas e se tivesse também outro motivo que obrigou a Reg a ser totalmente reformulada? E esse motivo é que, originalmente, viria a bruxa do Left 4 Dead pro Dead by Daylight. Talvez ela viesse até junta do Bill. Mas como a Behavior ainda era uma empresa pequenininha, eles não conseguiram lidar com tanta papelada e eles resolveram focar na DLC do Halloween mesmo, que poderia dar muito mais lucro pra eles. Diferente da DLC do Left 4 Dead, que a Valve os obrigaria a dar de graça pros jogadores. Ou talvez eles simplesmente não conseguiram os direitos da bruxa, e isso pode ter atrasado tanto as negociações que a Behavior preferiu desistir dos esboços e lançar um killer original. A bruxa original, ela aparece em um dos mapas do Left 4 Dead, chamado A Febre do Pântano. E isso provavelmente inspirou a ideia dela vir com quatro variações do Pantanal. O mapa que foi deletado da Reg, chamado A Vila, ele é muito parecido com a parte do mapa Febre do Pântano, como você pode ver. Sem contar que as unhas da Reg e postura dela lembram bastante a bruxa, o que são provavelmente resquícios da inspiração do Killer, que era pra vir originalmente pro jogo. O motivo dessa DLC não ter vindo pro jogo nessa época, provavelmente é relacionado ao fato da Behavior não poder lucrar com ela, e já que eles conseguiram a DLC do Miles, eles viram a oportunidade de investir nessa DLC, que além de gigante, ela traria um retorno financeiro top. Eu estou convencido de que essa era a ideia original da Behavior, e se você quer entender toda a teoria por trás da origem da Reg, clica no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.